Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Sim, eu vim entregar tudo que o Met Gala não entregou. É ambicioso, né? Olha, eu não precisava de muito, viu? Porque que Met Gala capenta! Eu tô muito previsivo, né? Tô só olhando ali no futuro. Já tivemos vídeos sobre a gravidez secreta de Kylie. Falei dos flop que ia ter no Met Gala e não deu outra. Hoje, inclusive, estaremos aqui pra falar não só das pessoas que compareceram e seus respectivos looks, como também do After. A festa que a Rihanna organizou. E eu sou o Breno Moreiru, se eu sou o Melier de Tretas, que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Aliás, eu fiz a cobertura lá no Twitter de alguns dos convidados que apareceram lá no Met Gala. Menino, eu ganhei 300 seguidores. Eu bati 6 milhões de seguidores. Vai lá ver, tá? Arroba Breno Moreiru. Eu já quero começar. Eu separei os looks por ordem alfabética. Eu queria colocar primeiro a Adam Mosseri e a Mônica Mosseri. Ele é o cabeça do Instagram. Eu tenho um ranço da cara desse homem, porque Instagram é a rede social mais xexelinta de todas. Eu tenho preguiça, morro de preguiça de entrar e fazer coisa pro Instagram. Não é porque eu não sei o que postar. É que o Instagram é muito confuso. Aí tem que ficar postando todo dia. Não, eu gosto de ter muito trabalho, que é o YouTube. Mas você posta, sei lá, 2, 3 vezes na semana. Um vídeo. Eu posto na comunidade, etc. Inclusive, é bom conferir. Se você não é um cristal membro desse canal, pode se afiliar ao Partido Moreiru também. Tudo bom. Horrorosa a roupa dele. Parece naipe de carta. E a roupa dela, gente... O que é que esses trem pretos, essas... Não. Não, 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 ó. Eu já queria, gente, começar com ela, né? A Edson Reis. Que tá com a carinha de Karen. Com esse cabelo louro dela. Eu fiquei pensando, Será que ela pediu pra Mama Cris, já que ela é amiga da corte? Pediu assim... Ai, não presta aquela sua peruca, Mama Cris. Que roupa. Horrorosa. O tema do Met Gala, vamos fazer esse parênteses assim, é... In American, a Lexicon of Fashion. Que quer dizer o quê? Na América. Um dicionário da moda. Isso se traduziu em quê? Tema livre. Faz o que você quiser. Designer, é assim. Eu tenho um lugar de fala. Eu sou o designer. Às vezes você quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com o tema proposto. Principalmente na faculdade. E aí, você primeiro faz o que você queria. E depois tenta encaixar no tema. Eu, pelo menos, e meus colegas de classe, tentávamos. Aqui, eles não fizeram muito esforço de encaixar no tema. Eu diria que o que tem a ver aqui com os Estados Unidos é a cor, né? Vermelho. Ruim. Ruim, ruim, ruim. Não era madrinha de casamento, não, Edson Reis. Não, não, não. Uma maquiagem. Um cabelo. Esse cabelo tá muito feio. O comprimento. Feio. Esse corpete desse vestido. Um trem todo enrugado. Nossa, quem vestiu você não era seu amigo, viu, Edson? Pegou a peruca da Mama Chris mesmo. A do Taquete. Meu Deus. Aí sim, ela, que nem é americana, trouxe aqui o conceito. Eu achei ela muito Elvis. E Elvis é um estilo, né? Eu amei o cabelo. Gosta de mullet? Não. Mas, né? Ela ficou bom. Porque ela é modelo, né? Ela sabe portar um look. Eu amei esse top. A calça, gente, maravilhosa. Eu queria uma calça dessa. E tem o blazer ainda. Com a lapela. Ai, de brilho. Eu achei impecável. Impecável. Essa aqui é a Alexandre Ocasio Cortez. Legal, mas ela trouxe um acre. Por quê? De frente, ele lembra um pouco um blazer de terno, né? Que tem essas abotoaduras, o botãozinho, uma cauda sereia. Eu tô trazendo aqui referências de moda, né, meus amores? E aqui, ela falou, taxa de rich. Vamos taxar os ricos. E eu amei. A amiga dela tava lá só de passagem mesmo, tá? Ela tava com essa coisa de oncinha na cabeça. Um vestido bonito. Uma paipo metigala? Você compra na feira da Rosinha, minha filha. Qualquer feirinha vende esse vestido. Pelo amor de Deus. A Alicia Keys passou uma maquiagem, tá? Eu amei o cabelinho dela. Cheio de perolazinha. O que essa bicha passa que ela não envelhece? Nossa, credo. Eu amei o vestido, viu? Achei fofo, delicado, mas assim... Era pra ir pro metigala? Ó, eu amei o metigala passado, que foi o tema camp. Pra mim, camp foi tudo. Ai, Lady Gaga serviu demais. O povo assim, ai, tem esse vestido bonito aqui. Quer usar? Qual que é o tema do metigala? Ai, qualquer coisa. Poetisa, América. E assim, nem adianta falar assim, ah, é porque tinha muitos americanos, estilistas americanos. Não. Tinha Versace, Gucci. Essa aqui é a Poetisa. Uma das anfitriões do evento. A Amanda Gorman. Eu amei o vestido. Uma coisa mais... Que é o hino dos Estados Unidos, né? Um céu estrelado. Give us your tired. Dá pra gente, você tá cansado? Não entende a referência. Será que eu sou raso demais? Mas eu amei o vestido dela. Calda de vestido não faltou nesse metigala, viu? Eles deviam estar falando assim, ai, que que eu vou dar um efeito uau desse metigala? Ah, tem escada, joga uma calda. E vai. Que você vai ver o tanto de vestido aqui que tem calda. Aqui, ó. Falei. Amandla Steinberg. Bicho, a minha ticsa é muito ruim pra você ter um nome difícil desse. Mas eu amei o look dela, viu? A Amandla estava com cabelo... Sabe o que é que me lembrou? Aqueles... Aquelas cortes que o povo usava, aquelas perucas. Meia uma coisa mais francesa. Mas devia ter isso nos Estados Unidos antigamente. Eu amei, viu? Eu gostei aqui do mix. Brincando com os gêneros. Amei o corpete. Amei a gravatinha entrando no corpete. Amei essas plumas. Amei o caimento da calça. Ela trouxe aqui revolução, viu, bicha? Um sapato chique. Um cabelo bafo. Uma maquiagem rica. Bonita, viu, Amandla? Cork girls wear from. We don't look... Cork models. Diz que quando você vai no Met Gala pela primeira vez. Diz quem falou foi a Bruna Marquezine. Ela falou que não é assim. Que você não tem muito poder de escolha. Diz que esse homem aqui é o cara da Arezzo. E aí o vestido foi simples. Fique da internet, hein? Pra dar destaque pro sapato. Mas, gente, eu nem olhei pro sapato. Sinceramente. A bicha estava linda. E digo mais. Eu acho que o teste de maquiagem que ela fez com o Ariel era pro Met Gala. A Anitta tava muito chique, gente. Ô, que orgulho da Anitta. Pode ser muito controversa. Sim. Mas a bicha tava muito bonita. Esse vestido era simples? Era. Mas, ao mesmo tempo, é um vestido bonito, viu? Não tô passando pano pra Anitta, não. Mentira, tô sim. A Anitta, nossa, controversa. Mas a bicha é foda. Gente, ela tá no Met Gala. E a Ana Winter? Não convidou a Taylor Swift, mas fez aqui a homenagem dela. Eu tô com o Hans da Ana Winter, não? Essa aqui é a Nokia. Ela é modelo. Você vê que ela é modelo, que ela tem porte de modelo, né? Meu Deus, gente. Ela tava vestindo uma joia, que é esse vestido. Nossa, eu achei maravilhoso. É uma coisa mais anos 20, né? Uma coisa mais glam, art deco. A bicha estava impecável. Olha a maquiagem dessa mulher. Olha as joias que ela está usando. E é um colar muito chique, porque ele tem um elo grande. E depois vai descendo pra diamantes. E depois vai descendo... Ai... E o Asap Rock? O boy da Rihanna? Foi confortável, né? Eu falei lá no outro vídeo que tinha gente que ia de roupa confortável. Eu amei a coxa? Não. Mas, ele tirou a coxa e foi de um terninho chique. Eu gosto dessa manga aqui, ó. Que ele colocou no terno, no finalzinho. E a Rihanna, ela tava numa coisa meio vilã. Meio mística. Meio anos 20 também. Gostei, mas assim, é a Rihanna, né? Pelo menos ela entregou uma coisa diferentona. Podia ser de outra cor? Podia. Mas será que ela tava vestindo de casalzinho com o boy? Ah, que lindo. Ai, mas a bicha tava bonita, né? Eu não gostei muito da maquiagem, não. Mas licença poética, né? A Rihanna é tipo um eu lírico. Rihanna lírico. Agora, a Barbie Ferreira. Ela tava vestida de Jonathan Simkay. Se eu tô conseguindo ler certo dessa distância aqui do computador. Ou, o vestido era bonito. A bicha é maravilhosa. Ela sempre entrega. Tira fotos lindas. Parece que nem faz um esforço. Mas que cara, esse cabelo dela? E esse trem aqui? Essa maquiagem, horrorosa. Essa sobrancelha, horrorosa. Entendi, tá? Que é uma coisa do passado. Mas esse cabelinho, gente, não. Esses cachinhos, não. O vestido era bonito, mas eu também não acho que combinou com ela. Eu esperava outra coisa, viu? Esperava um bafo, um fecho, um lacre. Ela, loura, gente. A bicha é linda de cabelo preto. Pra que colocar esse cabelo nela? Que esses cachos. Sabe o que que parece? Da minha de honra, quando vai fazer aqueles cachos chechelentos. Desfaz o Babyliss, amor. Não fica bom, não. Esse Babyliss parece que enrolou na salsicha e soltou. Esse menino, você já assistiu A Escolha Perfeita? Você vai lembrar, porque ele era o Mágico. Se você não assistiu, assiste. Esse é um dos meus filmes favoritos. Eu amo assistir e cantar. Eu não repito o filme. Até porque eu não gosto de assistir filme que eu durmo. Mas a escolha é perfeita. Qualquer momento que estiver passando. Qualquer momento, eu vou aplaudir e cantar. Nossa, ele tá... Eu gostei da roupa dele. Por quê? Jeans. Jeans é o quê? America. E ele barbudo é diferente, né? Mas eu gostei da brusinha dele. Eu gostei das unhas pintadinhas. Nossa, e se você for reparar, tem uns brilhos na roupa dele. Nossa, tá tudo. Gente, calça larga e bota plataforma, sapato plataforma, é um momento brátis. Eu amo. Ai, amo, amo, amo. Eu falei que eu fiz lá a cobertura no Twitter, né? Então eu queria falar dela. Billie Eilish. Ô, gente. Quem sou eu, né? Pra falar o que a Billie Eilish faz ou não. É bonito ou feio. Mas... Essa nova era dela... Gente, parece que ela tá fazendo um cosplay eterno. Eu gosto da Billie e roupas largas. Mas essa Billie... Não tá me passando vibes de Marilyn Monroe, não. Ela tá me passando vibes de senhora, tá? A mãe da debutante. Essa cor desse vestido, eu amo. Mas a bicha sumiu. Ela tá toda apagada. E eu tô falando, ó. Calda. Vamos colocar caldas. Ok. Ela, pelo menos, tá dentro do tema, né? Que a Marilyn é um ícone fashion. Estados Unidos. Sabe o que eu acho? Que ela é muito mais bruta do que essas coisas mais delicadas. Tipo assim... Ela devia ter umas coisas mais com... Do que essas coisas... Se você olhar aqui na mão dela, tem umas joias. Um unhão. A cor da unha tá linda. Ai, eu esperava isso pro look, sabe? Tipo assim... É a Billie Eilish, gente. A menina chegou e mudou tanta coisa. Nossa, eu aplaudo tudo que a Billie Eilish trouxe. E aí, ela quer virar o quê? Padrão Zuda agora? Hã? Você desconstruiu todo mundo pra construir um padrão na cabeça das pessoas? Ei, você não precisa disso. Ela remendou o tabu e foi pro Met Gala. Não gostei não, viu? Outra que eu tenho preguiça. Essa adora quebrar um tabu. A cara de Lavigne. Gostei da roupa. A roupa é linda. É pro Met Gala? Não. Peg the Patriarchy. Ah, minha filha. É um colete. Achei muito chique. Ah, eu tô uma preguiça dela. Eu não vou falar ranço não. Que ranço eu uso pra poucas pessoas. Bate um soninho, viu? Eu olho pra ela, ela tem uma vibes dramim. Agora as irmãs, gente. A Chloe e a Harley. É Harley, viu? Não é Hale. Eu gostei a aprender. É Harley. Harley. Chloe e Harley. Harley. Mentira, nem aprendi, né? Uma tava divina. É porque ela lançou o clipe, né? Tem que dar mais atenção pra ela. E a outra irmã tava uma coisa mais dançarina do Instinto Domingão do Faustão. Mas tava linda, impecável. Também, o filme da Pequena Sereia só vai lançar em 2023. Então ela não precisava de atenção nesse momento. Agora, o momento que eu achei fofo das irmãs é a cauda. A cada cauda que você vê, toma um gole de alguma coisa. Pode ser bebida alcoólica. Mas aí a irmã foi lá, ajudou a outra. E a outra, não, irmã. Vem cá posar. Deixa o povo. Ai, gente. É um momento de irmãs, né? Aí elas dão as mões. Ai, achei muito fofo. Muito, muito fofo. Eu falei mões? Ô, diva deprecial. Nossa, é difícil, né? A gente assiste. E aí fala bolos, mões, bota. Enfim, obrigado, meninos, pelo vocabulário. A Seara. Essa tava no tema. Eu amei a cor do vestido. Amei a referência de futebol americano. Americano. E eu queria saber também o que a Seara passa, onde ela dorme, o que ela bebe, que água é essa, que a bicha não envelhece. Ela estava impecável, da cabeça até a ponta da cauda do vestido. Nossa. A Seara tava muito chique. Ela sim tava dentro do tema. Pegou bem high, low. High. Alta costura. Low. Futebol americano. Olha o detalhe da ombreira do vestido. Quem fez esse vestido pensou fora da caixinha. E a Ciel? Gostei. Teve uma presença coreana. Ai, eu não coloquei o look da Rose aqui. Vou caçar aqui. Ó, improvisando, hein? Rose met gala. Era isso? O que tem a ver com os Estados Unidos, esse laço na peita? Vamos voltar pra Ciel. Amei o look da Ciel? Não. Amei a ideia? Não a execução. Amei o cabelo. Uma vibes mais asiática. A maquiagem estava muito chique. A bicha é bonita, né? Amei o colar. Agora eu tô entendendo o look, tá? Vamos comigo. Eu amei a capa. Gente, fazer esse caimento da capa no jeans não é pra qualquer um, não, viu? Ai, eu vou bater palma aqui. A capa estava magnífica. A cara fala pra mim que matou. Eu entendo que os Estados Unidos tem muito essas campanhas, né? Tipo a Calvin Klein que tem essas campanhas de cueca, o povo lá pelado. A capa tá incrível. O sapatinho de plástico, amei. Tem um brilho ainda. Nossa, tudo. Eu só não gostei da cuecona mesmo. Mas a capa... Nossa, eu queria uma, viu? A Naomi Osaka, como eu falei lá no vídeo do Met Gala anterior, eu gostei. Eu gostei muito. Trouxe aqui referências das culturas dela. O que tem a ver com os Estados Unidos é aquela coisa do tema, né? Vamos colocar a roupa legal que a gente quer colocar no Met Gala e o tema. Mas a roupa dela tava impecável. Amei. Da cabeça aos pés. Amei o cabelo escultural. Amei a maquiagem. Bem japonesinha. Amei a estampa. Esse laço aqui na cintura, remetendo a um obi, que é o cinto que geralmente tem no kimono. A capa, gente. Eu amo esses babados chiques. E a bota dela com o rebite. Salto quadrado, bem japonesa. Salto não, frente quadrada. Parabéns, viu, Naomi? E a Corey Gamble e Mama Chris. Nossa, eu acho o Corey um deadzão, viu? Deixa abaixo aqui que minha mãe não pode ouvir. Mama Chris. Mama Chris, gente, tava de terno? Tava. Tava com uma boicinha aqui? Tava. De bola. Mas, eu amei, viu? Eu amo essas coisas aqui no ombro que tem um recorte. Sou doido pra ter uma blusa assim. Eu já pensei em fazer. Eu tenho uma máquina de costura. Eu tenho que ir lá pegar. Que minha mãe tentou vender a máquina, né? Que eu não tava morando aqui. A mulher comprou. Não soube usar. Oi? Tudo bem? Dá um like nesse vídeo. Porque a gata chegou. E se inscreve também. Se você não é inscrito. Porque a Malu vai cobrar, viu? Vai cobrar. Ela que tá soltando muito pelo. Neste calor de BH. Que está beirando 35 graus. E eu tô gravando só à noite. Porque só à noite que dá. Meus amores. Deixa um like, viu? Por favor. Voltando aqui. Muita gente de preto nesse Met Gala. Eu não tô entendendo. Mas assim. Mama Chris. Tava até de luva, minha filha. É do Donda? O Kanye fez essa coisa do Donda chegar até a matriarca da família? Ai. Tão leve. Amigo. Eu amei o seu look. Tem dois homens se beijando aqui. Numa estampa de mapa. Unindo o mundo. Um look diplomático. Eu amei a manga. Nossa. Um look cheio de referências. O que tem a ver com os Estados Unidos? Eu diria o efeito globalização. Os Estados Unidos engloba tudo ali. Faz uma maçaroca cultural. Eu amei a bota dele. Com flores. Será que eu faço um DIY desse aqui? Tem uns rebite dourado. E aí. Aqui ó. Entre a cintura um pouco e a manga. Tem uns brilho. Deve ser o céu estrelado. Nossa. Eu amei. Esse degradê do roxo pro azul. Que na verdade é o oceano do mapa. E que gostoso você hein Dane. Eu sei que você é viado. Me liga. Isso pra mim é look de Met Gala. O resto? Esses vestidos de festa? Ah não gente. Pelo amor de Deus. Esse aqui também. Eu amei essa roupa. Achei sim Met Gala. Disruptivo pro Met Gala. Olha a roupa que ele tá por baixo. Esse cara fez mamamia. Nossa. É o Dominic Cooper. Eu amei viu sua roupa Dominic. Amei você. Quiser me ligar também. Pode me ligar. Ah. Eu queria usar esse terno amarelo. Olha a boca dessa calça. O terninho branco. Nossa. Impecável. Eu amei. E a Donatella? Você amou? Eu amei. Eu amei que ela tava numa coisa Versace. Porém muito chique. Eu acho que foi o branco aqui. Repara no cinto. Que tem a logo da Versace. Referências né meus amores. Cheio das pedras. Isso é muito clássico da Versace. Ah. Se bem que a Versace tá muito impregnada na cultura americana. Isso aqui é a referência do vestido icônico do Gianni. Que é aquele vestido preto cheio de cinto. Que ele fez ela usar. Pra ir em algum lugar que agora eu não me lembro. Desculpa. Mas a saia pra mim tá impecável. Ex-cultural. O saltão. Ai me lembro tanta Ariana Grande. Gatilho. O cabelão. Louríssima. Olha o tamanho do... Ai que anel chique viu. E uma cauda né. Tem que ter a cauda. Eu vi a Emily Blunt e só pensava a Sarah Paulson. Mas filha. Não é a Sarah Paulson. Mas eu amei o look dela viu. Nú. Olha que chique. É o top do vestido. Que passa aqui atrás. Emenda num colar. Que emenda na capa. Ai gente. Ela tá tipo uma entidade. Olha os detalhes desse vestido. É todo em pedraria. E vai até o dedão do pé. E vai descendo. Depois vem a Emily Ratatouille. Gostei. Ela tava uma coisa mais beleza americana. Aquele filme que a mulher tá assim no pôster. É. Uma coisa mais lingerie né. Ai não. É uma luva que mistura com manga. Eu tenho uma preguiça da cara dela. Acho que ela não precisava colocar esse tanto de boca. Mas o vestido tá bonito. Mais uma vez. Uma cauda aqui né. Emma Chamberlain. Youtuber. Queridinha da Vogue. Amei o look dela. Viu mores. Ela tava de Louis Vuitton. Que ela é embaixadora da Louis Vuitton. Amei tudo. Viu. Amei a maquiagem. Que tem um verdão aqui em cima. Meio dourado. Não sei. Eu acho que é verde. Coisa. Coerente. Coisa. 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 O vestido é todo geométrico. Percebeu? Que aqui tem um losango. O top. E ai tem a saia. Que é todo. O vestido todo né. Em pedraria. E ai tem um. Uma cauda. Nossa. Amei viu. Diferenciado o look dela. Mas um diferenciado pro bom. Tá chique. Eu tô indo um pouco rápido. Porque assim. Tem 120 fotos aqui. Então a gente vai passar por todas. Eu tô no E. Não. Eu tô um terço do vídeo. Erika Badu. Eu amei aqui. Amei. 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 O que tem a ver com os Estados Unidos? Nada. Claro né. Não moro lá. Não sei da história. Não procurei saber. Mas eu gostei da composição. Ela tá com um véu. Uma cartola. Bem vilã também. Mas eu amei o formato. As linhas desse look. Nossa. Eu tô gastando. A bolsa. Amei. Amei. De início parece um fuzil. Mas quando você chega perto. Você fala. Ah tá. É um cachorro. E aí depois. Esse chapéu dela. Levanta. E aí você vê. A maquiagem. E é uma maquiagem. Chique. Não gostei desse trem na boca. Que eu tenho gastura de piercing. Ai gente. Tem até um pompom aqui. Nessa coisa que ela tá usando por cima. Entregou viu. Esse Evan Mock. É o que tá fazendo o Gossip Girl né. Eu amei o look dele viu. Amei. 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 É uma coisa meio uns fetiches. É. Esse olho dá medo. Dá. Mas. Eu amei que. O que junta. É alfinete. E é um terno de bermuda. Amei o sapato. O que que tem a ver né. Nada. Mas enfim. As joias. Nossa. Tava muito coeso. Ai. Até a botuadora da camisa. Tinha um tchan. E ele. Meu Deus. Ele é havaiano né. Eu tenho um super crush por havaianos. Um monte de joias aqui. Nossa. Ai. Tem uns spike. Um moicano de spike. Ai. Eu super usaria esse look. Ai Leila. Coloca minha cara aí. Eu queria ver. Acho que eu ia ficar chique. Que esse look. Phineas. Irmão da Billie Eilish. Todo de vermelho. Tentou militar. Mas ele tô errado né. Que isso aqui. Essa máscara. Esse velho não protege nada. Gostei desse cadeado aqui. Que junta. As. Parte. Gostei do look. Mas nele. Não. Não brilhou. Preguiça. Frank Ocean. Meu telefone. É 999. Pode ligar. Que eu vou tá aceitando. Não com esse bebê. Que eu achei. Assustador. Mas é. O futuro né. A gente tá vivendo o futuro. Black Mirror. E aí. Ele linkou com o bebê. Tem a ligação. Com a cor da cabeça. Mas meu Deus. Esse homem é bonito demais. E eu achei a roupa dele chique. Viu. Bem match gala. Ai. É muito simples. Meus amores. Ele está usando Prada. Pode ser simples. Mas se tem a betela aqui. Ó. Da logo da Prada. Você fala simples e de rico né. Tudo bem que ele tá com uma roupa meio mecânico. Mas é Prada. Igual o Kanye tava. No match gala. Que a Kim tava com aquelas coisas de gota. Da Tia Mugler. Gastei hein. Tia Mugler. A Gabrielle Union. Ela também estava de Iris Van Herpen. Que tinha um monte de gente com a Iris Van Herpen. Diz a Gabrielle Union. Que o conceito dessa roupa era. Mudanças. Tá bom. São vários módulos encaixados aqui. Muito maravilhoso esse vestido. O cabelo dela gente. Passa aqui o rabo. E vem e faz uma franja. Tá combinando tão bem com o vestido. Que tá harmonizando tão bem. Que esse colar. Se reviu viu Gabrielle. Esse vestido parece de papel. Parece. Mas eu não quero desmerecê-lo. Parece uma escultura. Escultural. Gigi Hadid. Amei que ela foi ruiva. Me deu uma vibes esse cabelo da Gigi Hadid. E de Elizabeth Taylor. Tô muito errado. Eu acho que não. Mas é aquela coisa né. Old Hollywood. Amei o vestido. Simples. Sim. Mas. Entendo que ela tava tentando fazer uma coisa mais tradicional. Atemporal. Não tô passando pano não. Eu gostei da roupa dela. Gostei do detalhe do vestido. Que tem um top preto aqui. E aí o vestido sai. É um invólucro. Vestimenta. Nossa. Eu tô muito gastando. Eu vou ficar calado uma semana. Só pra compensar todo o vocabulário que eu tô gastando aqui nesse vídeo. A meia calça tem um brilho. O sapato tem um brilho. Eu amo essas texturas acetinadas. Viu meus amores. Nossa. A bicha estava impecável. A maquiagem gente. Esse olho azul. Essa se entregou o Met Gala. Uma coisa diferente. Uma coisa dentro do tema. Que tá aparecendo a Elizabeth Taylor. Entregou. Viu Gigi. Outra que entregou. Foi a Grimes. A Grimes. Tava. Warrior Princess né. A princesa guerreira. Ela que já foi fada cibernética. Agora ela é. A alien guerreira. Eu fico chocado até hoje. Que a Grimes casou com o Elon Musk. E teve menino com o Elon Musk. E esse menino chama Shea Shuei Doze. Mas o vestido tava impecável. Parece que a Grimes foi feita pra esse vestido. E esse vestido foi feito pra Grimes. Olha as costas desse vestido. Olha o degradê desse vestido. E aí. Ela colocou um botão. Bem Grimes. Ela foi de uma espada. E um livro. Que é uma luminária. Olha aqui. A Grimes segurando a espada aqui gente. Nossa Grimes. Perfeita viu. E assim. Você já não entende muito o que ela fala. Me solidarizo com você Grimes. E ainda colocou essa máscara metalizada. A pessoa que tava entrevistando ela. Teve dificuldades. E por falar em dificuldades. Eu não entendi a Hayley Stenfield não. Quem é ela? O que ela fez? E porque ela também pegou a peruca da Mama Chris. Do outro Matt Gala. O vestido? Maravilhoso. Escultural. Ela tava um pouco apagada né. Com a cor do vestido. E ainda ficou loura. E ela ainda descoloriu a sobrancelha. Entregou Matt Gala? Entregou. Mas eu custei reconhecer quem era. Oito e dez. Porque tá um pouco cafona né. Não o vestido. A beleza que fizeram. Cabelo. Maquiagem. O Pharrell. Foi no tema Malu? Foi. Tava legal? Não. Mas é isso né. Tem aqueles que não cumpriram com o tema. E foram legais. Tem os que cumpriram com o tema. E não foi legal. Teve também os que cumpriram com o tema. E foi legal. E os que não foram nem legal. E nem cumpriram com o tema. A Hunter Schaffer. Nossa. Eu amei esse corpete. Corset. Não sei o que é. A joia. A lente. Gente. Podia tá muito assustador. Mas tá tão chique. Eu assistirei um filme ou uma série com ela viu. Se ela fosse essa vilã. O cabelo combinou demais. E tipo assim. É um look simples. Não é nossa. Mas é chique. E disruptivo o suficiente. Pra um Matt Gala. Pra causar um uau. Aí você pensa assim. Ai por que o povo vai assim pro Matt Gala. Porque é uma grande vitrine. Pros designers. Que fazem essas roupas. E também. É uma grande vaquinha né. Como eu já falei no outro vídeo. Que eu fiz aqui do Matt Gala. Pra financiar a ala de roupa véia do museu. Basicamente. Eu assisti a transmissão ao vivo né. Essa Ilana Glazer. Era a que tava lá entrevistando. Era ela e a Kiki Palmer. Kiki Palmer. Sem defeitos. Entregou tudo. Eu amo ela. Agora. Que não ia sem graça. Isso aqui. Ela tava explicando. Que esse efeito aqui. Foi costurado. A mão. Né. Alta costura. Lembra até um camuflado. Bonito. Mas nela não brilhou viu. Amei. Essa pluma. Na manga. Mas. A imã. Ramã. Em vintage atelier. Versace. Eu amei. Que tem uma estrela bem no umbigo. Estrela. Bandeira dos Estados Unidos. Pra mim ela já entregou. Que não é bonita né. Essa de passista. Da escola de samba. Tava chique. Tava. Suntuoso. Chamava a atenção. Pelo menos ela entregou viu. O que que tem a ver. Talvez ela seja aqui. Uma coisa mais estátua da liberdade. Encontra carnaval. Pode ser. Mas eu amei. Entregou né. O Matt Gala. A India Moore. Que que tem a ver com o Matt Gala. Mas pra mim o look tava incrível. Por que? Eu acho que ela se inspirou em Avatar. A lenda de India Moore. A lenda de Angel. Que ela que faz a Angel. Em pose. Ela tava com as tatuagens aqui do Avatar. Maquiagem linda. A roupa é chique. Nada a ver com o tema eu acho. Mas é aquela coisa né. Tem que entregar. Eu amei. Pode ir viu. Eu amo essas coisas de manga bufante. E aí tem um contraste com o shortinho. Tava chique né. Que é Gala o tema. A Irina Sheik. Terminou com Kanye. Tava bonita né. Eu gostei dela de cabelo curto. O vestido. Florence. Que a Taylor Swift não foi né. Homenagem aqui. Solidária. Bonito. Matt Gala. Tem uma transparência né. Tem uma ousadia. Nossa todos os vestidos tinham calda. O casal Bieber. O Justin tava chique. Gente eu amei a calça do Justin. Achei que ele tava de Crocs. Mas é o sapato dele. Deve ser da marca dele. O Justin tava bonito. Maquiadíssimo. E a Hailey. Que que ela soltou aqui. De tema. Não sei. Ela tá bonita. Tá. Não vou achostar ela não. Assim. Básica né. Se o macho dela foi de preto. Que que ela não fez assim. Ai vou complementar então né. Já que a gente é de casal. Que a gente tá indo. Nossa. A Jennifer Hudson. Vermelho. Bandeira dos Estados Unidos. É isso. Vou passar esse panão. Achei o vestido deslumbrante. Uma cauda enorme. Cauda não. Uma capa enorme. Muito volume. A Jennifer Lopes. Ela tava vestida de que? Cafetina. Que cafonagem. A cor desse vestido. Triste. Esse chapéu. Me explica. Me explica porque tem que ter um conceito por trás. Ela botou um cinto no pescoço. Outro cinto no pescoço. A Jennifer Lopes. Sorriu sim. Pro câmera. Mas entregou momentos Bennifer né. Beijou o Ben Affleck de máscara. Mas essa roupa caçadora, crocodilo dandy, sei lá. Será que ela tá revivendo os momentos Anaconda? Que ela participou do filme Anaconda. Não é o clipe da Nicki Minaj. É o filme. Agora o Jeremy Poupe. Assim. Não me poupe viu Jeremy. Porque você está maravilhoso. Novamente o meu número é 999993. 493. Ele estava de Tab Boots. Que é essa bota que tem um rachado no dedão. Tudo pra mim. Eu ainda vou ter uma. Anota. Porque eu vou ter uma. E quando eu tiver uma. E eu quero a de salto. A branca. É muito difícil. É muito cara. Mas eu vou ter. Vou dar muito close com essa bota. E eu quero um date com você viu Jeremy. Vamos lá. Ele estava com a calça amarrada. Na boca. Eu amo. A Solange usa muito isso. Eu já falei inclusive lá no vídeo com os meninos do Diva Depressão. Da gente analisando os brechó das Kardashian. Esse look estava impecável. Desculpa Janet Mock. Você que ajudou a escrever pose. Mas você foi eclipsada por esse homem. A parte de cima. É. Uma jaqueta de terno. Com um elemento de corpete aqui. Que junta. Mas ficou maravilhoso. E detalhe. Tinha uma cauda. Mas não era qualquer cauda. Eu vou falar dessa menina lá atrás. Era uma cauda de alça. O conceito e a aclamação. Meu pai. Ele também trouxe o lacre. Tá? Na roupa. Porque eu vou só deixar essa imagem aqui. Sem palavras. Por isso que ele tá com um raminho de algodão aqui. Que é outro detalhe que eu achei muito bonito. A Casey Moose Groves. Não conheço muito dela não. Sei que ela lançou um CD aí. Eu acho. Ou uma música. Não sei. Mas eu amei a saia dela. A Kaya Gerber. Pra mim ela tá na linha entre. Não tem sal. Tem sal. Aqui ela teve sal. Achei muito Dior. Anos 50. Olha o detalhe do reloginho. Que coisa mais linda. Mas eu gostei muito do vestido. Preto de novo. Né? Eu não sei que fixação é. Essa que o povo teve com preto nesse Met Gala. A Karlie Kloss. Dois metros de mulher. Que esse vestido maravilhoso vermelho. Estados Unidos. Bandeira. Tem um vermelho ali. Perfeita. Amei esse detalhe aqui. Da gola. Que é uma rosa. E essa cauda maravilhosa. Eu gosto de vestido mullet. Viu? Que é curto na frente e longo atrás. E a Karlie entregou. A Kelane. Eu coloquei ela aqui. Porque eu gostei da roupa dela. Bem disco. Amei o cabelo. Mas aqui ó. Não parece que tem uma mãozinha. Gostei da anomalia. Kiki Palmer. Sou seu fã desde True Jackson. E você como entrevistadora. Na transmissão online da Vogue. Entregou tudo. Simpática. Carisma. Beleza. Homenageando a Diana Ross. Que esse vestido maravilhoso. Um cabelo impecável. Maquiagem igualmente impecável. O brinco dela gente. É uma corrente que passa sim. E olha o anel que ela tava usando. A unha dessa mulher. Aqui que já é uma joia né. E inclusive. Ela tem bom humor. Porque o jantar do Met Gala. Foi vegano. Pela primeira vez. E ela postou foto. Viu? Da comida. Claro. A comida tava remexida. Comida vegana é gostosa sim. Mas aí ela colocou lá. Agora vocês sabem. Por que que eles não mostram a comida né. Tô só brincando. Não tava muito apetitosa não. Mas assim né. Tava remexida. Devia ser um risoto. Uma saladinha. Isso aqui que parece uma carne alface. Roxa. Esse cara aqui. O Kirby Jean Raymond. Tava de Pierre Moss. Chiquíssimo viu. Parabéns. Amei. Da cabeça aos pés. Até a calça mais apertada assim ó. Chique. Kid Cudi. Sempre entrega. Gostei das referências. Do look. Meio hip hop. Meio MC Hammer. Amei a maquiagem dele. De doido. Deve ter um conceito. Eu que sou raso. E não vou saber explicar. Ah ele tá muito popzinho. Olha que relógio. Eu quero esse relógio. A calça. Maravilhosa. Tênis. Maravilhoso. Amei as cores. Amei o moletom feupudo. Entregou Met Gala. Tipo. Já que é um dicionário da moda. Então vamos abordar todas as vertentes. Não é mesmo? Parabéns. Kid Cudi. Kim Petras. Talvez ela esteja entregando o camp, né? No dicionário da moda. Não sei. Porque ela foi de cavala. Amei o vestido e amei o look dela. A Maquin Petras. Não vem falar mal do cristalzinho alemão, não. O cabelo dela era uma crina do cavalo. O cavalo tinha uma mancha em formato de coração. Eu amei a foto dela que ela tá assim. Carisma, né? A mulher que tava com ela. Eu não sei se você já fez teatro. Mas, quando a peça é baixo orçamento, geralmente isso reflete também no figurino. Esse cavalo cinza, que esse olho azul, medonho. Com essa calça, nesse tecido verde, com dois cintos de ribite. E essa brusinha crópede, que esse cabelo lambido. Não amiga, você pediu pra ser xoxada. Tá horroroso isso. A Kim Petras, se ela tivesse ido sozinha, tava melhor, sabia? Nossa, que mulher xexelenta. Eu não sei quem é essa que tava do lado dela, não. Mas corre, viu, Kim Petras. A Kristen Stewart. Tava, porque ela vai lançar o filme, né? Da princesa Diana. Tava uma vibe pin-up. Triste, porque que jaqueta feia. Que calça feia. Entregando muita emoção. Eu gostei do cabelo. É suficiente? Gente, a Laura Harrier, que fez Hollywood também, com Jeremy Pope. Meu futuro namorado. Tava com o Joseph Alto Saha. Alto Saha. Ela estava impecável. Uma coisa meio metrópolis, né? Aquele filme. E aqui, eu achei a roupa dele muito chique. Espero que seja de couro falso. Mas ele estava com uma camisa, uma saia avental e uma calça com uma botona. Além de ser lindo, é bem vestido. Ele é designer. E o Lewis Hamilton serviu tabu quebrado. Ele comprou uma mesa. Chamou três designers pretos. Ao tanto, foram oito pretos muito talentosos. Ele comprou uma mesa de 300 mil dólares. Amei, viu? Roupa maravilhosa do Lewis Hamilton. Que homem maravilhoso, né? E ainda serviu militância. Esse aqui, ó. O teu filho. Um dos designers que ele convidou. Em ascensão. Ele é da Jamaica. Nossa, tava numa vibes muito Brasil com essa faixa. Esse também, que tava com essa vestimenta azul aqui. Nossa, maravilhoso, viu? Ah, eu queria usar uns trens desse. Gente, o Billy Porter não compareceu nesse Met Gala. Já o Lil Nas, ele foi com três roupas. Ele foi reizinho, né? Chegou com uma capa de rei. Virou um cavaleiro do Zodíaco. E depois, ele apareceu de macacão. Um macacão maravilhoso. Também versátil. Também e bem versátil. Ele estava, gente, com um delineado básico. Mas maravilhoso. Básico não, né? Minimalista. A bota. Nossa, olha o tamanho da bunda do Lil Nas. Meu Deus. Nossa, o Lil Nas entregou, viu? E ele foi um dos primeiros a chegar, tá bem? Lily Reinhardt. Gostei. Também homenageando a Taylor Swift, né? Que não compareceu. Mas aquele look dela é das flor. Gostei do toque escultural aqui. Nossa, Anna Wintour. Irina Shake. Lily Reinhardt. Tudo de flor. Lily Rose Depp. De Chanel. Horrorosa. Que saia feia. Que apliquei feio. Esse cinto. Nossa, minha filha. Vai embora. A Lorde. Recolhendo um dízimo. Não, gente. Pelo amor de Deus. O pé da Lorde ficou desse tamanho. Eu gostei da roupa, né? Tudo bem que o tema de 2018 voltou aqui, né? Que era um catolicismo. Mas a Lorde, né? Barriguinha de fora. Quero saber o que a Lorde tá fazendo. Pra ficar nessa vibe tão pra cima, alegre, sem depressão. Gostei da roupa da Lorde. Tá a Met Gala. Tem um twist ali estranho. Mas entrega o conceito da moda. Qual o conceito? Não sei. Mas entregou aqui. Satisfez. Não tá mal vestida, não. Deu impacto pro Met Gala. Impacto suficiente. Ela tá toda Jesusa, né? Aqui. Se coloca no lugar da Lourdes Maria. 5 segundos. Ela fez cosplay da Pepita. 5 segundos. Ah, é a Lupita. Foi de jeans. Por que jeans? Um tecido que eu acho que é dos Estados Unidos. Eu acho. Gostei, viu? Gostei dessa vibes. A Met Gala. Não é da debutante? Ô, Met Gala. Não é nem vestido de debutante. É vestido de convidada da debutante. Não, que tristeza. Não, ela ficou véia. Envelhecida. A Ariana Grande não foi, né? Met Gala. Não deu pra copiar. A Maisie Williams. Foi de família Adams. Eu gostei do look dela. Trouxe impacto. Olha o cabelo. Que louca. Ela tá meio palhacita, né? Caricata. Um trem aqui. Umas joias. Preto e verde. Gostei. Maluma. Não gosta de vermelho. Ok. Trouxe a coisa do cowboy. Esse cabelo. Já tive. Mas foi um acidente. O dele foi proposital. Que escolha infeliz, né? Megan Fox. A neta da Lorelai Fox. Foi impecável. Muita gente reclamou da franjinha dela no Twitter. Eu amei. Em Hollywood tem uma atriz asiática que eles dão um fecho lá. Uma militância. Amei. Me lembrou muito essa atriz. Hollywood a série. Nossa. Eu amei o vestido dela. Amei a maquiagem. Amei os brincos. E amei que ela foi sozinha também. Eu tenho uma preguiça do Machine Gun Kelly. Nossa Senhora. Megan Thee Stallion. Mega Vossa Cavalona. Eu amo traduzir o nome artístico da Megan. Ela estava de Colt. Colt é uma marca muito chique. Muito rica. Que vestido maravilhoso. Ela estava glamurosíssima. Bem old Hollywood. Olha a maquiagem dessa mulher. Olha esse olho. Olha essa unha. Esse vestido. Eu amo uma simetria. A bolsinha da Colt, né? Para dar o close da marca. Perfeita, né? Ai, saudade da Card também. A Micaela Coel. Foi de Balenciaga. Quando ela estava dando a entrevista. Não mostrou ela direito subir nas escadas. Lá na live da Vogue, não. Mas ela estava assim. Eu achei que era um vestido. Mas não. Miawa. Ela foi com um macacão da cabeça aos pés. Bem Balenciaga, né? Não. Do ombro aos pés. Perfeita. MJ Rodrigues. De Tom Brownie. Amei. Que roupa chique. Não sei qual que é a referência aqui, não. Mas eu amei a volumetria dupliçado da saia. Que emenda no corpete. E tem esse mega babado na camisa. Chique. O cabelo dela. Achei bom. Que ela estava loura. É diferente entre... Nossa. Isso pra mim é gala. Lembram dela. Tadinha, né? Ela foi pedindo pra ser zoada. Natalia Bryant é a filha do Colby e da Vanessa Bryant. Tá feio, né amiga? A cara dela tentando esconder o pânico dessa roupa. Não conseguiu. Ah, é um vestido avant-garde conceito. Olha de costas. É pior ainda. Ela virou um balão mesmo. Assim, entendo que a referência era anos 60. Né? O cabelo. A modelagem balonê. Tá ligado não, amiga? A Niki Tutorials foi de flor. Nessa cor. Mas estava bonito o vestido. E ela ainda teve uma militância, né? Paid No Mind. Que é um protesto. Da Marsha B. Johnson. Um documentário. Tá bom? A Normani. Amei. A Normani é só homenagear as outras, né? Homenagear a Beyoncé, a Janet Jackson. Eu achei que com esse vestido ela homenageou a Rihanna. Que já apareceu no Met Gala de vestido amarelo. Eu acho que é o volume do vestido que me lembrou isso. Mas estava impecável, né? Eu amo a Normani. Olivia Rodrigo. Eu esperava tanto. Do primeiro Met Gala da lendinha. Foi de André Surak, né? André Surak andou pra que a Olivia pudesse caminhar pelo Met Gala. Estava triste, viu? Faltou muito sal. Eu gostei do cabelo da Olivia. Serve de consolo. Pete Davidson, no entanto, eu amei. Será que é por isso que a Ariana não foi? Eu amei a roupa dele, viu, meus amores? Amei a bota que conversa com a meia. Estava um look bem Dilma. Estava. Mas nele ficou bom também. Estava disruptivo, né? Uma militância ali de leve. Nossa, eu amei o look dele. Super usaria. Uma prova de que o tema do Met Gala era tão aleatório que qualquer um podia vestir qualquer coisa. Grossalia. Ela foi de, segundo ela, Ric Owens. E assim, ela falou que era inspirado na tradição espanhola. O Met Gala não era na América? Um léxico da moda? Mas a bicha estava deslumbrante. Daqui pra baixo. Porque esse cabelo amassado, eu não entendi. Mas a roupa estava linda. Muita franja. Franja no short e na capa. E um botão. Ela estava meio super heroína, né? A Saweet, amei também. Foi uma das primeiras a chegar. Ela estava deslumbrante. E é uma coisa meio holográfica esse tecido. Essa pedraria. Amei. Shawn Mendes e Camila Cabello. Nossa, eu já estou cansado desses dois. Que roupa horrorosa do Shawn Mendes. Nossa, eu queria tanto achar a graça neles. A roupa da Camila. Que coisa mais mulambenta. Triste, viu? Agora, a Sienna Miller e Emily Blunt. O que eu gostei mesmo foi desse cara no meio. Ele chama Tom Brownie. Ele estava de estátua da liberdade, né? Com esse cabelo. Essa coisa na cabeça, né? Ao pezinho. Amei. Impecável. Ele estava de corsé ainda por cima. A Simone Biles. Perfeita. Muitos atletas, né? A Olimpíada fez escola aqui no Met Gala. O vestido pesava 40 quilos. Por isso que ela estava com seis assistentes. Que mulher bonita, viu? Pelo amor de Deus. O vestido dela estava combinando com aquela modelo do início. O mesmo motivozinho assim. Amei. O Timotex, ela ame, gente? Ai, que preguiça. Ele foi um dos que usa roupa confortável. Ele foi com um blazer. Uma jaqueta de terno. Nunca sei o nome. Eu falei um nome aqui e me corrigiram. Ah, eu vou falar o que eu quiser. O canal é meu. E ai, ele estava com uma calça de moletom branca e um converse. Falta um sal nesse menino, né? E eu acho que ele sempre faz os mesmos papéis. Que na verdade é ele. Ele não atua. O Troy se vamo. Estava parecendo a Xuxa, né? Ah, eu esperava tanto do menino Troy. Mas é uma nova era, né? Ele está lançando música. Eu gostei do sapato. Valentina Sampaio, peixe beta. Que cor triste. Mas o vestido é bonito. A Vera Wang, ela é a própria inimiga dela. Porque ela foi de Vera Wang. Ou seja, ela, em um gesto ou não consciente, escolheu ir com isso. Você está bem, Vera. Fora do Met Gala, está tudo bem, gata. Aqui, o Virgil Ablo. Ele também é estilista. Fodíssimo. Eu gostei da roupa dele, sabia? Gostei que deu um toque street style. Ele é todo trabalhado no toque street style. Ele que criou a Alfie White. Eu amei a roupa dele. Amei o plissado, que é uma saia cinto. Sempre quis fazer uma. Sempre deu errado. Um dia eu vou conseguir. A Up foi de Barney, né? Winnie Harlow, Iris Van Herpen também. Perfeita, né? Ela foi de macacão, não foi de vestido. Uma vibes mais peixe beta conceitual. Essa aqui, Debbie Harry. Motoqueira selvagem, né? Medo de cair e ralar toda. Ralou a saia inteira, né? O Zach Pozen, que desenhou isso. Coragem, viu, Zach? Zoe Kravitz. Meu Deus, como que pode ser tão bonita? Parece que ela nem estava maquiada. Como que deve ser ser bonita desse jeito? Acordar, olhar no espelho. Dá um ânimo pra viver mais, né? Um ânimo a mais. A bicha estava... Vamos falar da Kika? Vamos falar da Kika que eu amei, viu? A bicha, assim, esperta, né? Aposto que você está se perguntando. Por quê? Ela foi com dois metros de cabelo. Uma roupa toda preta. Uma camisetona preta. Diz ela que não tinha nada mais norte-americano do que usar uma camiseta preta. Uma bota que calça tudo junto, né? Vira um macacão, provavelmente. E essa cauda sai da perna. E aí a mensagem por trás, além do Donda, é que ela é um ícone tão reconhecido que ela nem precisa se mostrar pras pessoas reconhecerem ela. Claro, tem a campanha do Donda aí. Que eu vou trazer esse vídeo. O roteiro já está pronto. Ela foi soltando umas pistas, né? Não é de agora que ela tá usando essas roupas estranhas. Mas tá, né, Kika? Traz o seu conceito. É um fashion statement. Nossa, eu acho chique isso. Não era o Kanye que estava com ela, tá? É o designer da Balenciaga. Isso é Balenciaga. E eu queria fazer aqui só um comentário leve do after. Porque a Anitta estava bem mais vestida no after do que na parte da escadaria. Mas ok, entendemos. A Rihanna trocou de roupa. Belíssima. E eu amei a bolsinha do Asap Rock. Ô, gente. A Bilhaya estava bem estranha com esse cabelo, né? O Troy Sevan estava de vestido branco. A Camila Cabello. Meu Deus. E o Justin também cantou. Com máscara e tudo. Ele estava meio Kanye e Donda? Não sei. E assim termina a cobertura do Met Gala aqui neste canal. Você pode não perceber. Mas eu já parei duas vezes que essa câmera esquentou. E eu comecei a gravar... Era nove. Vai dar meia noite. Eu senti falta da Liso, da Cardi B, da Beyoncé, da Lady Gaga, da Ariana Grande, do Harry Styles, da Doja Cat, da Katia Perry, da Gisele, da Adriana Lima e da Naomi. Você sentiu falta de alguém nesse vídeo? Olha, não dá pra falar de todo mundo. Tinha gente demais. Esqueci de falar de alguém? Por favor, me perdoe. Por favor. Kylie também não compareceu a esse Met Gala. Por motivos de gravidez. Ela ia servir muito com o Travis, entretanto, né? A Stormi não ia, mas... Muito obrigado pela sua companhia. Amei que a gente viu todos os looks relevantes do Met Gala. Ai, pera, é que eu não falei dela, né? A...